Ter prendido em flagrante um homem de 26 anos, Renato, olha a idade, 26 anos, que está sendo investigado por armazenar e divulgar nas redes sociais conteúdo pornográfico infantil. O homem confessou que faturava cerca de 400 reais por semana vendendo os vídeos. Um doente, literalmente, olha a tela da criatura, 26 anos, não tem um pingo de vergonha na cara dele. E assim, nem adianta muito ser preso, porque ele é um doente mental, vai continuar fazendo isso, né, quando for solto. Mas quem vai falar pra gente da prisão dele é o delegado Brito Júnior, que já está aqui com a gente. Delegado, um ótimo dia para o senhor, muitíssimo obrigada pela gentileza de atender o nosso convite, seja muito bem-vindo e parabéns aí pelo trabalho do senhor e da sua equipe. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Zé Guterrana. A felicidade sempre está divulgando o trabalho da Polícia Civil do Estado do Maranhão, levando na nossa instituição e sempre dando notícias de tirando das ruas pessoas que têm feito o mal da sociedade. Doutor, esse tipo de crime específico, a gente observa muito a Polícia Federal deflagrar operações em via de colaborações internacionais, através principalmente de ONGs americanas, que monitoram casos de pedofilia, casos como esse. Como é que essa denúncia chegou ao senhor, doutor? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, foi feita uma notícia de fato ao Ministério Público do Estado do Maranhão, em São Luís, onde tinha uma pessoa com um número de celular no terminal, por meio do WhatsApp, um grupo de WhatsApp de cenas liberais, enviou dois vídeos de sexo explícito de crianças, mais ou menos sete, oito anos de idade. E nesse grupo tinha pessoas do Brasil com pessoas de férias. Uma pessoa fez a denúncia do Ministério Público e iniciou o procedimento, através de uma notícia de fato. Logo em seguida, o Ministério Público enviou a deficiar a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente, que fica da Casa de São Luís, que iniciou as investigações, por meio da delegada Kelly. Em determinado momento, ela recebeu o terminal ao qual o Nacional utilizava, era da cidade de Gravaí. Então, remeteram para o nosso distrito, para que nós conduzíssemos a investigação, a parte final. Com esse meio de engenças à investigação, conseguimos chegar a um homem. E esse homem é o quadrasto desses rapazes. E nesse momento, até, principalmente, a gente pensava que era o quadrasto, surgiu uma pergunta. E ele falou que o nome da pessoa era do Estado. Aí, a mão desse rapaz aí, ele falou, quando foi isso, a gente fez a gente massacrar a ele, quando começa a estabelecer, na noite de ontem, era a fim de deixar esclarecimento. que a gente não tinha certeza de ser era ele, mas a gente não tinha tudo de fé. Então, ele desabedeceu a intimação e foi até a casa dele, para que ele viesse ou conduzido, assistivamente, ou se constitucasse em outra área. Mas, quando eu e essa equipe chegamos à residência desses rapazes, ouvimos recordes de sonhos do Céu e Abelho. Então, quando ele ficou nervoso, e a gente viu alguns sonhos de juízes mesmo, e a gente ia se estranha, e pediu para ver o Céu e Abelho. Com isso, ele jogou o Céu e Abelho, quebrou a pele, eu vi o Céu e Abelho na minha frente, quebrou a pele, e aí, eu vou observar que tinha cena de sexo infantil, de criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, no vídeo. Então, assim, o Céu e Abelho teve um bode de prisão para ele, e o meu operamento, o terramatório dele, ele confessou que ele fazia isso, vendia vídeos, e ele faturava em torno de R$ 400,00 por semana. Então, ele vendia faturado para o Céu e Abelho é grande. Obrigado. E, assim, o pior de tudo, eu não sei nem se pode ser considerado o pior, é que ele faturava, como o senhor citou, em cima desses vídeos nojentos, ele tinha pessoas que comprava essas imagens. Então, a rede é muito mais extensa. O número de pessoas, de canalhas, doentes, por pornografia infantil, pedófilos, é muito maior do que a gente imagina, não é? Sim, sim. Eu mesmo, eu vim confessar, eu sou pai de quatro, três, três crianças, né? Um de 14, um de 10, um de 5, e eu não consegui assistir cinco segundos de um vídeo desse. Eu não consegui. Eu sou acostumado a ver até mais barbáfras, cenas brotescas, não consegui ver a revolução do vídeo, também, monstruosidade, perversão, obviamente, uma pessoa dessa, na minha opinião, como cidadão, eu faço mais como instituição policial, esse homem não é o que deveria viver na ambarca, na minha camislação, né? O doente, ele vendia esse conteúdo por 10, 15, 30, então, ele vendia de 20 a 200 vídeos, para você ter ideia, a quantidade de vídeos que ele tinha. Então, 20 vídeos era 10 reais, e 200 vídeos eram 30 reais, para você ver, até na minha cidade, com um cara desse, visitar. Então, tem muito material no celular dele, a gente não pode ainda mexer, totalmente, em ter em vista que existe o sigilo, né? Então, a gente já representou a autoridade judicial, para que a justiça, juntamente com o Ministério Público, que são parceiros aqui em Guilherme, né? Para que eles façam essa autorização, para que, assim, a gente possa enviar o celular para a equipe de inteligência do Maranhão, e conseguir desbatar, porque, assim, tem muito conteúdo, tem muitos que ele recebia, porque se ele vendia recepentes, então, assim, a gente vai dar uma resposta à sociedade como um todo. E eu também gostaria de dar um alerta aos pais, né? Pode falar, doutor. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, pois não, pode falar. Sim, eu vou citar o outro caso que nós estamos investigando aqui também na cidade de Levelo. Há um tempo atrás teve uma novela de um canal de televisão que reproduziu a situação de um cara que utilizava das redes sociais para solicitar vídeos. Não sei se vocês estão lembrados, mas a sociedade não está lembrada dessa novela. Onde um homem se passava por uma criança, de um adolescente, pedia vírus a determinado adolescente. Aconteceu esse caso agora a semana retrasada em Grajaú, onde uma pessoa se passando por um adolescente, uma adolescente, começou a só instar vídeos por meio do Instagram a uma criança de maior velocidade. Meu Deus. E, a partir de então, essa criança começou a fazer materiais e enviar. Mas, a gente não se lidar com a necessidade dessa pessoa por trás desse Instagram começou a um normal amigo que solicitou que essa criança de 9 anos de idade fizesse sexo com a criança de 5 anos, seu próprio irmão. E, assim, veio até a delegacia, eu mesmo, fiquei, assim, chocado, né, por ter filhos nessa idade e é generário além dos pais, para que pais olhem o celular de seus filhos, Instagram, WhatsApp, Telegram, nós, com os pais, nós temos o dever. Se isso chegar a acontecer com a criança dessa, é porque os pais não exerceram o poder familiar, o poder de fiscalizar, de prover a educação a tudo da criança. Então, assim, eu fico até alisnado quando eu lembro desse caso que estou investigando aqui com nossa equipe aqui em Grajaú. É uma cena deplorável a violência infantil, a pornografia infantil está em voga, estamos em meio ao Ministério da Justiça e o Gustavo Marão aqui, a operação árvore de violência doméstica contra a mulher, como vocês estavam falando. Acabamos agora de prender um cara que estava impolito por cárcere privado de um indígena aqui na cidade de Alhava. Então, nós estamos com uma ação muito flagrante, ele ameaçava e deixou ela no cárcere privado, não poderia sair, não poderia falar que era ameaçada, era espancada. Então, essa violência doméstica e a pornografia infantil é algo que o sistema de segurança pública do Maranhão tem lutado, a polícia civil como um todo, a polícia militar, temos um dos esforços para estipar esse tipo de crime que existe aqui entre nós. Doutor, parabenizar o senhor e toda a equipe pelo trabalho e, mais uma vez, reforçar aqui aos pais para que se atentem. A gente precisa fiscalizar o que os nossos filhos fazem nas redes sociais para evitar o pior, né, Lê? Para tentar afastar um pouco esses canalhas, né, do nosso convívio e do convívio das nossas crianças. Muitíssimo obrigada, delegado, um ótimo dia para o senhor e tomara que o senhor consiga, né, ampliar esse leque e prender mais pessoas, porque o nível de envolvimento aí é muito grande, Renato, são pessoas que compravam os vídeos dessa primeira prisão aí que o delegado e a sua equipe realizou e o rapaz faturava 400 reais por semana. O delegado disse que ele vendia um vídeo a 10 reais, então você multiplica a quantidade de pessoas que tinha acesso e que procurava. São outros canalhas, doentes, pedófilos e que merecem também estar na cadeia e de preferência ter um julgamento diferenciado do nosso código penal, porque o pedófilo ele é diferenciado. Ele vai preso, mas como ele é doente, ele tem uma perturbação, ele vai voltar para o convívio da sociedade e vai, se tiver oportunidade, fazer o mesmo crime e cometer o mesmo crime com as nossas crianças. Então ele tem que ser isolado mesmo, não é, delegado? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Só um comentário, pensando, só um comentário, pensando, isso é uma chamada parafugia, isso é, é um distúrbio mesmo dessas pessoas em que elas se sentem, até assim, até o local, ela se sente saciada às vezes, tá bom? Obrigada, viu, delegado? Parabéns aí para o senhor e para a nossa equipe e continue nessa multa, porque ela é muito grande realmente e depende muito de nós, pais e mães, tirar esses canalhas da nossa sociedade. Renato, vamos, é...